Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso humilde canalzinho, né? Quem está falando é Josimar Game 7, trazendo mais um vídeo aqui de Resident Evil 2 Remake, né? O rimecão do leão. É o remake aí do Leon. Mas antes da gente prosseguir aqui, deixa eu desejar a vocês aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus abençoe sempre. E bora, né? Bora aqui continuar aqui. Faz até alguns dias que eu não jogo, nem lembro direito quais são as funções aqui que eu tenho que fazer, os objetivos. Mas bora por aqui. Epa! Andando devagarzinho, já estou escutando passos. Peraí, deixa eu voltar por aqui. Não é por aqui, não. Aqui, e aqui, falta abrir aqui. Deixa eu ver se a gente já tem um negócio. Ah, nós temos um negócio aqui pra poder abrir, ó. É aqui mesmo. Já vamos usar isso aqui. E que a gente abre as portas da esperança. Ok. Tem um desses bonequinhos aqui, ó. Que eu não quero destruir eles. Mas destruindo, você ganha aí uma conquista, né? Um troféu, né? Aqui nós temos uma tábua de madeira. Abrindo aqui, nós temos granada. E aqui nós temos balitas. Mais alguma coisa pra nós? Não. Ok, aqui é o lado de fora. Ainda não vou aqui por enquanto. Vamos pra outra porta. Aqui tem alguns zumbizinhos, hein? Calma aí. Beleza, só isso que eu queria. Essa porta aqui não abre, né? Só abre na campanha da CRE. Na do Leo não abre. Tem mais um policial aqui. Calma aí. Beleza. E agora nós finaliza de Dolores. Rapaz. Que bichinho forte, mano. Calma aí, bicho. Calma aí. Nossa. Cara, como é que esse bicho subiu aqui em cima? Aí. Ô, louco. Nós temos que pegar isso aqui. Não tem espaço, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu recarregar minha pistolinha. É, a pistola... Tá ok, né? Tá cheia ainda. E aqui? Aqui uma erva. Ok. Vou pegar isso aqui depois, então. Eu sei que dá pra poder desfazer ali da... Da alavanca, né? Portinho que não abre. E vão descer. Que tem um baúzinho aqui embaixo. É, aqui a gente pode pegar. Vamos descer. E... Caindo. Au. Isso dói as costas. Isso não é bom, não. Aumentar um pouquinho aqui o... O volume do jogo. Aqui tem umas balinhas. Ok. Vamos seguir. Vai sair dois zumbis ali, um casal. Pegar um ervinho aqui de uma vez. Combinar aqui, ó. E essa aqui a gente não vai pegar agora, não. Já vou colocar aqui a... Vou de pistola mesmo. Sabia. Calma aí. Calma aí, casalzinho. Beleza. Ok. Onde o Dolores? Rapaz, essa Dolores aqui, ela... Ela é meio fraca. Ela só fica forte quando ela tá totalmente completada, né? Todas as peças dela. Isso aqui não... Sei lá, hein? Hum. Será que já foi? Foi. Agora que a gente... A gente já tem um espacinho ali. A gente pode pegar essa ervinha aqui. Ok. Tem mais nada pra cá? Não tem. Vamos adentrar aqui. Uma pólvora. Ok. E aqui chegamos no baú, né? O que nós vamos deixar aqui? Vamos deixar essas curas aqui no baú. A alavanca aqui não serve mais. Deixa eu ver essa granada aqui também. E vamos pegar essa chave aqui, ó. Acho que é só isso. Será que tem mais alguma coisa pra gente poder deixar? Acho que a gente pode até deixar isso daqui também, né? Não, se depois eu... É... Não, eu vou levar. Vou levar ele. E é só isso. Ok. Dá aquela sarvada. Beleza. Sarvamos aqui. E vamos embora. Tudo completado ali, ó. Completadinho. E agora que vai vir o... O menino, o Mr. X aí pra cima da gente. Peguei a arvinha ali. Peguei. A partir de agora é perseguição em cima da gente. Ou não, né? Se a gente não quiser liberar ele... Não, tem que liberar sim. Tem como não. É, querendo ou não... Vou ter que soltar aí o Mr. X. A gente fica muitos dias sem jogar, cara. A gente fica meio... Tirando o chapéuzinho dele, olha lá. Você já ganhou uma conquista. Eu não ganhei aqui porque eu já tenho essa conquista. E aqui como passar dele é o seguinte. Você fica com o Leo aqui no cantinho. Espera ele vir pra cá. Quando ele vem pra cá, você dá um olé nele aqui, ó. Aqui tem espaço, né? E assim você já consegue passar dele pela primeira vez sem usar nada. E agora é perseguição pra nós. E o problema dessa perseguição toda é que tem os leakers, né? Deixa eu descer aqui. E ele tá atrás da gente, hein? Com certeza. Deixa eu colocar essa tauba de madeira aqui. Mas o outro vai entrar ali, ó. Ah, não. Tá fechado também. Deixa eu pegar o que que tem pra pegar aqui. Uma pólvorazinha branca. E já vão abrir já essa porta aqui, ó. Perfeito. Aqui nessa sala, o Mr. X, ele não entra. Então pode ficar tranquilo aí. Nessa parte aqui não entra, não. Aqui é aquele código, né? O código aí do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Tem o código 2... 6211. Vamos dar uma olhadinha de onde que se corre. 6211 é do código da sala de espera, né? Tá ali o... O número ali, 6211. E aqui uma caixinha. Já vão dar uma olhadinha nessa caixinha. Vamos examinar ela. Caixinha bem bonitinha. Aqui a gente tem que colocar uma joia nessa caixinha. Por enquanto aqui, acho que é só, né? A gente pode pular pra cá. Lembrando que essa porta aqui, ó. A única que consegue abrir é só a Cré. Todas essas de coraçãozinho. Apenas a Cré. Que consegue abrir. Nossa, cara. Tomei um susto ali com o reflexo do Lio, mano. Cheguei a gelar, mano. E aqui há a possibilidade do Mr. X quebrar isso daqui. É o que eu falei, né? Criando um atalho super top pra gente. Ó, ele não entra aqui. Ainda bem. E aí? Tá aí, né? Criou o atalho. Vamos esperando ele ir embora. Então devagarzinho aqui, porque senão vai dar ruim. Ok. Parece que ele já foi embora. Vamos subir e pegar aquela engrenagem que a gente deixou. Não, nem aqui, não. A outra portinha. Peraí. Cadê a porta, gente? Essa aqui, ó. Beleza. Brincou. É sério que ainda não cabe? Tá de sacanagem. É sério isso? Puxa vida, hein? Ok. Agora cabe. E bora. Gente, já estamos aptos, né? Pra poder fazer aí o... O puzzle lá do relógio. Segui aqui com muito cuidado. E vambora. Acho que a gente ainda não pegou aquele pé do macaco, não, hein? Como eu falei, né? Faz uns dias aí que eu não jogo, que eu não gravo vídeo. Então eu não lembro. Não, não pegamos ainda, não. Então a gente ainda não tá apto, não. Ok, então o que que a gente vai fazer? Olha onde ele tá, olha. Olha onde ele tá, mano. Vamos descer aqui no baúzinho aqui pra deixar umas coisinhas. Lembrando que quando a gente abre o baú, o jogo congela, viu? Continua o som só pra assustar, mas o jogo congela. Deixa eu ver o que que nós podemos deixar aqui por enquanto. Tem praticamente nada que a gente possa deixar, né? Tem nada praticamente. E ele ainda tá atrás da gente. E aí, mamãe? Calma aí, Mr. X. Lá vem ele. Vou tentar dar um olé nele aqui. Porque pra onde a gente vai ali... A gente não pode ter na nossa cola, não, mano. Se ele ficar na nossa cola ali, a gente anda ruim. Vamos ver se eu consigo dar um olé nele aqui. Ah, ele sabe onde a gente tá, mano. Ele tá... Tá atrás da gente com força. Cara, ele é enjoado, hein. Ele é enjoado. Deixa eu ver se ele deixa a gente ir embora agora. Ah, nada. Deixa eu ir embora nada, rapaz. Espero que com isso... Ele subiu aqui em cima... A gente consiga uma... Uma dianteira, né? Cara, ele é muito chato. Aquele Nemesis do Resident Evil 3... Remake do 3... Não chega nem perto desse aqui, cara. Esse aqui é chato mesmo. É igual eu falei, né? Onde a gente tá aqui... Eu não posso ter ele aqui... Atrás da gente, não, mano. Porque aqui tem leaks agora. Aí se eu for fazer barulho pra fugir dele... Os leaks pegam a gente. Eu indo pro lugar errado, olha. Nossa. Ainda bem que tem uma curinha. Cara, ele é muito tenso, mano. Aquela porta, né? Que só a creia abre. Vamos por aqui. Aqui, ó. Se você entrar, você vai ficar encurralado pelos líquores, viu? Não entra ali, não. De jeito nenhum. Olha só, mano. É tipo que o jogo coloca ele... Olha. É tipo que o jogo coloca ele exatamente... Onde ele vai conseguir te pegar, cara. Epa, né? Aqui não. Tomamos ali um socão. Aqui. Vamos precisar ser rápido aqui. Por que que nós temos uma pólvora? Mas vou deixar essa pólvora aqui. O que nós realmente precisamos é isso aqui, ó. A gente poder fazer isso de uma vez, né? Esperar ele aqui. Que ele entra aqui, viu? Vai, Leon. Ok. Beleza. Agora sim a gente já tem tudo pra poder fazer o puzzle lá. Depois eu volto lá e pego aquela pólvora, né? Rapaz, esse Mr. X, ele é complicado, hein? Botou ali o Leon ali como se estivesse com dor de barriga, né? Com a mão na... No abdômen. É pra cá. E eu tô escutando os passos dele, cara. Beleza. Beleza. Vamos lá. Ok. Subi isso aqui. Maravilha. E agora a gente tem acesso aqui, ó. Não vou direto, porque tem um zumbi aqui que ele tá preparado pra pegar a gente. Ó. Beleza. Pegar aqui a ervinha. E nessa sala aqui, o Mr. X, ele não entra. Colocar aqui a... A engrenagem. A porta vai cair ali. Isso porque a gente fica alguns dias sem jogar e a gente perde a mãe, hein? Pegamos a engrenagem de volta. Aqui tem um bilhetinho. E aqui você pode ficar tranquilo, né? Que ele não... Não entra aqui, não. Aqui tem o quê, hein? Ah, a outra engrenagem que a gente precisa. Vamos subir aqui em cima. Ok. A gente coloca a engrenagem aqui. Pega a engrenagem, na verdade, né? Vou ter que me curar aqui, ó. Pra poder pegar ela. Beleza. E aqui a gente coloca essa grande. Maravilha. Agora é só colocar a pequenininha ali embaixo. Aí. Maravilha. Resolvido. Tum... 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 É... Mas vai ter que informar no relatório sim, Leo. Imaginou o relatório do Leo Como é que vai ser Já vamos examinar aqui de uma vez E o segundo componente Beleza Ainda não vamos embora ainda Porque a gente tem um potão Para a gente poder pegar Onde que fica esse potão Aqui é bem escuro nessa parte Não, acho que ela é em cima É cá em cima Tem que subir a escada e ela é em cima É um potão de pólvora Para a gente poder pegar Oxi Gente, gente Cadê esse negócio, cara? Estou mais perdido que não sei o que aqui Fica um potão Então é aqui embaixo É aqui, ó É aqui É um potão de pólvora, né? Nunca vai embora sem ele Tá aí, ó E a gente já pode mandar embora Aquela chave ali, né? De paus, né? De verdinha Quem joga baralho aí Tem o... E aqui também tem mais um Daqueles bichinhos Rebolantes, né? Beleza Vamos finalizar isso aqui De uma vez Lembrando que a gente Não eliminou Aquele zumbizinho Da porta não, hein? Então temos que ter um Cuidado Cadê 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 aquele zumbizinho? Ok Beleza Esse aqui já era Lembrando que o Mr. X Ele é atraído também Pelos passos E pelos tiros, né? Ó, o zumbizinho Tá lá embaixo Deixa eu só dar mais uma Conferidinha aqui A gente teria que eliminar Aquele zumbizinho, cara Tem essa área aqui Toda limpa, né? Opa Ele tá vindo Tô escutando o barulho dele Vocês viram? Ele escuta os tiros E vem, ó Pra cá ele não vem Pra cá tá fechado Cara, cadê ele, mano? Beleza A área aqui em cima Tá segura Porque se você tiver De passar aqui Esses zumbis aqui Eles atrapalham bastante, né? Ok Ok Vamos abrir essa portinha E maravilha Olha onde a gente sai Deixa eu ver Se essa área Essa área aqui A gente já pegou tudo E ok A gente já sai aqui Beleza Eu tô escutando Os passos dele, mano Tem alguma coisa Pra gente pegar aqui? Não, não é aqui não Vamos embora Vamos que vamos embora Tá quase dando O tempo já do vídeo, né? 26 minutos Deixa eu deixar as coisinhas aqui Bem Esse portão de pó Essa chave aqui A gente não precisa mais Esse portão de pó Se tiver uma branca aqui Vai ser legal A joia tá aqui, ó Vai ser legal Pra gente poder fazer Bala de De 12 Mas eu não tenho Puxa vida Eu não tenho Então eu vou guardar ele Vou combinar Aqui com a joia Beleza Agora a gente precisa Ir lá nos Stars Nós precisamos ir lá Nos Stars Pra gente poder Pegar o resto, né? Pegar outra arma lá E é isso aí, amigos Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou até salvar aqui Se você é novo Por favor, se inscreva Deixa aquele like Comente Compartilhe Você nos ajuda demais Até o próximo vídeo Aqui é Josimar Game 7 Fiquem com Deus E fui